E aí, eu sou só um. Hein, dona Rita, o Cremoso já trouxe alguma mulher aqui? Trouxe, mas aí eu peguei logo uma briga, dei umas palmas... De vez em quando, né? Dei uma sorrinha boa nele, ele deixou de trazer. Mas é bonita, pelo menos? Dá um gasto, né? De vez em quando, não é raposo. O que vale não é mulher bonita, o que vale é o caráter. Eita! Eu me sinto linda, porque eu tenho bom coração e tenho bom caráter. Graças a Deus, e criei meus filhos com bom caráter. É... Boniteza não deu nada. Boniteza, às vezes, só dá muita chifre e mais nada. É, é estranho. Falou a verdade, falou bonita, viu? Ô, dona Rita, vem cá, fala mais, Rita. Ela tá agoniada... Pai, ela não para, viu? Não para, pai. Não para, pai. Ela tá agoniada, tanta gente aí em casa. Tá agoniada, não? Cadê, pai? Macho, deixa eu ver. Esse peito, sabe o que é isso? Caralho, isso é das antigas, hein, pai? Fez quando? Não me diga, acho que foi no ano passado. Caralho, growth aí, chega, growth aí. Growth suplemento. No site, não, não, no site não. Foi um evento que eu fui em Natal que teve. E a galera fez turista esse pai todo, mano. Aí me acordou com só o caralho de arco. Assim, a pandemia, né? A pandemia veio. Aí veio, aí me derrubou. Derrubou o meu shape, né? Mas eu já sou o campeão Copa RN daqui do RN. Sou o melhor atleta do RN. E moro aqui na cidade de Cremozinho. Caicó. Caicó. Isso aí, pai. Queria uma oportunidade para ir para a Casa Maroma para me derrubar o arco. Um arroba aí para a galera acompanhar, né? Anderson Barros com 3S no Instagram, galera. Vou mostrar uma foto aqui da Tunguro para ver como é que é o meu shape. A galera veja lá no Instagram daqui a pouco. Fechou? Fechou. Toma aí na casa da dona Rita. A dona Rita tá agoniada, hein? Acho que ela nunca viu tanta gente na casa dela, hein? Cadê a Rita, pai? Tá bem, pai? Lá fora já. Aí, Rita. Você não para de falar no telefone, Rita? Não, resolvendo os problemas da vida. Rita, 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 vem cá. Você não tem nenhuma sobrinha para sair fora? Não, eu vou arranjar uma bichinha bem boazinha para você gostosa, viu? Espera aí. Eu era mulher cheinha, viu? Que tem a carne, não só tem a outra. E o que você quer que eu faça com ela? Não sei. Você aí resolve, né? Não, fala o que você quer. Leva para jantar. Você leva para jantar e depois... Você que sabe. O que mais? Você que sabe. Você que sabe. Depois você que sabe, você sabe o que é, né? É um motel, né? Eita, mãe! Deixa eu desenrolar, né? Depois você que sabe, vai lá, resolve os borobodó como vai ser, né? É o mesmo quando eu era nova, pintava e bordava. Eita! Uma hora dessa não estava em casa não. Estava mais um padinho da irmã. Só para ir lá. Ixi Maria! É! Jantar e a noite era uma criança. É! E se tivesse visita de 12 horas da noite, expulsava as visitas. Pode ir agora. Pode ir embora que agora a noite é nossa. Para aproveitar e encontrar... Cadê o cremosinho? Está ali. Cadê? Cadê ele? Não vai tirar as fotos. Estava criando. A dona Rita fala pra caraca, velho. É, vem aqui. Vamos fazer foto aqui com o famoso da Mansão Marumba. É a Mansão Marumba, Rita? Aqui é o vizinho bom. Opa! Tudo bem. Tudo bem? Eu gosto dele que ela admira as coisas boas. Não sabe dar valor. Deixa eu vestir pelo mesmo caminho. Põe lá, põe lá, põe lá. Olha aqui, tira aí mais o cremosinho. Conhece o cremosinho das antigas, pai? É! Desde que ele nasceu. Desde que ele nasceu. Desde que ele nasceu. E ele sempre foi feio assim? Ou ficou mais pior? Ficou, sempre foi. Agora ele está legal. É uma melhorada, né? Hã? É uma melhorada mesmo. Conheceu ele das antigas, pai? Está aberto. Pegava as minas, porra? Pegava. A Rita vai me mostrar pra cidade toda, pai. Ó, filho. O salão da esposa dele é... Aí, ó. A dona Rita aí está desenrolando. A dona Rita é desenrolada, hein? Tudo bom? É isso aí? É. É. O salão da minha zonita. É, senhora Rita, pode entrar. Vamos aqui, vamos para a mulher. Tire a deezinha. Tira a foto. Tira a foto. Tira a foto. Tira a foto... Pegou a sua lagarta Não quero que eu tenha essa foto Não, não quero que eu tenha essa foto No nome de Deus, que é comigo e hoje é só É muito emprezado lá na minha foto Tem que correr aqui um tempo Não, não vou tirar foto não Precisa seguir Você é bonita e joga com conversa Eu sou linda A principal da tua pai Hoje à noite é uma criança É nóis, brigado hein É nóis É nóis Agora vamos lá Pode levar a foto de vocês Esse bebezinho Olha ali esse bebezinho, quer tirar a foto Pode tratar de vinho aí dos peiros dos tampões Eu não levo ele Tira ele a foto 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 Vai, vai, vai Tira ele a foto Tira ele a foto Tira ele a foto Deixa bater o pré-treino hein pai Bateu o pré-treino hein Bateu o pré-treino hein Não, eita Ixi, você tá paradinha esses dentro Conheci você assim não Caraca, o jogo vira hein pai Eita, você deixou transformador Eu sou rio, eu sou rio Olha lá, vai Olha aí, a dona da conveniência é essa aqui Mas o esporte Deixa o cachorro Vem pra cá tirar foto Ei Rita, vamos pra São Paulo ou não vamos? Vou não, só se eu arranjar um velho bem rico Pra ele bater as botas e eu ficar com a riqueza Bora então, arruma meu tio Arranja aí ele bater as botas e eu ficar com a riqueza É pô Aí se eu bater as botas logo desencustar Não mulher, mas não vai ser no maluco com interesse não Bora Rita pra São Paulo Vou não, tira as fotos pra nós cuidar na vida Ai Rita, tomou um pré-treino velho Até o Cremoso tá correndo dela pai Cremoso, sua mãe quer falar com tu pai Oi Cremoso, ele veio pra tirar foto Quem? Pra tirar foto Cremoso, sua mãe tomou um pré-treino hein pai É, eu sou novo da maçã marumba, quer tirar foto com vocês Bom? Tá bem? Tô bem Tô bom tio Tô com o joelho doendo Tô com o joelho doendo? Muito pai Tem que se ver na hora de ficar parado É que se não quer o que? Tem uma pausa O que que foi? Tem uma pausa, parece que tu morreu Você trouxe um pré-treino pra ela, foi? Não, bicho não para, apresentou pra família toda Apresentou, boa tarde, tudo bom? Apresentou pra vila toda A cidade todinha E aí pai, quando você morava aqui a casa era cheia assim? O que que você imaginava voltar pra cá e ficou como? Rapaz Tipo assim, eu mesmo assim, poucas vezes a casa ficou cheia assim Mas tá mais aqui por causa de tu né pai? É de nós né pai, é a junção que eu falei ali na entrevista né Não é um, não é o Cremoso em si, não é o Toguro, não é a mansão maromba É a junção de tudo né É a família né E você até então, até hoje né, não sei o dia de amanhã Espero que você mantenha essa humildade, pé no chão Porque a partir do momento que você muda pai, tudo muda Então muitas pessoas galera, vem até meu Vem até a gente e é da hora, junto É tipo um exemplo, Anitta e qual outro fã que é? Pau do Itá Isso, junto, é top mano Um sozinho, pô, é a Anitta, Pau do Itá Os dois é mais forte Voto junto, voto junto, os dois é público É o público de Toguro e do Cremozinho Portanto, mesmo que o público do Cremozinho seja menor do que o de Toguro Mas agrega É tipo o Tiringa e Charles Se for só o Tiringa, não puxa Se for só o Charles lá, não puxa Então é os dois, é a junção dos dois Um ajuda o outro né Pai é a prima, pai Você falou que ia me apresentar uma prima Vai apresentar Vai apresentar Você tem prima mesmo? É porque tem muita gente aí, tá ligado? Quando a galera sair Mas ela tá aí já? Ela já tá esperando Quando a galera sair a gente vai ficar mais rabatado Não é o primo não né? Não, não é primo não Nem aqui que o... Não é? Traz ela aí, pai Vamos lá Deixa eu... Não, traz ela aqui Tem muita gente né Raquel Vem cá É bem rápido Pelo amor de Deus O menino tá querendo dormir O menino tá querendo dormir Então um petreinozinho leitinho pra contar um boi Feito do petreino Vem cá Vai numa peste mesmo Esse menino tá fazendo o menino de garoto hein Salve galera do canal Estamos aí Peste até gostou né Deixa desculada menino Picha de bobagem Estamos botando drama no leito também E aqui a mãe de cremezinho galera Gente fina Gente nossa aqui do Nordeste Vai seguir isso é uma peste o homem Você tá tomando machucado Ei Rita Ela tá tomando esse bichinho Você ficou sabendo que o... Como é? Que o cremezinho colocou a foto sua no... No site de solteiro pra arrumar namorado Sabia disso? Não, não tenho idade mais pra se apaixonar no... Não homem, não é? Agora eu sou aquele que ele me deu uma vida boa Pra eu viver só... Só sentada naquelas cadeiras bem chique É muito doido sentada e curtindo... Curtindo a lombra da maconha Ei... E o... É verdade que o cremezinho falou que você fuma maconha? Ah, Deus me livre Nem... Até essa... Até essa palavra eu tenho... Eu tenho pavor, graças a Deus E o cremezinho fuma? Ela não fala essas coisas não E essas tatuagens do Nordeste? Que ele fala... Também não aceita, mas ele faz Eu não tenho o que fazer, né? E ele fumou maconha, você aceita? Não, ele... Se eu souber ele leva uma surra que ele não... Você não... É capaz dele nem escapar da surra que ele leva nesse dia Não vai ficar nenhum... Não vai ficar nenhum... Não vai ficar nenhum rosto nesse dia Já é mago Não tem ansiedade? Não tem ansiedade de vez em quando é bom não É ruim, né? Para que você anda com o seu álcool aí, Dona Rita? É para prevenir as doenças E o celular, Rita? Você liga para quem? Estou esperando você me dar um celular de luxo Vai dar? Bota aqui no cu... Bota sem custo no cu no cabo, ué Rapaz daqui, ué, ué Eu quero um celular do mais chique que tiver Duas pro-mac, né? Que aí, cremoso? Dá o seu, pai É o al dele É o puro, pai, esse aqui Depois vamos tirar as fotos das crianças Que as crianças ganham Aí, boa tarde Cadê as crianças? Manozinho, chega meu bebê, olha aí Isso aqui é com manzinha E vocês se candidatados com a prefeita ganhava Conhece todo mundo, olha Vamos lá tirar as fotos dessas crianças Se candidatados com a prefeita Traz as crianças aí, dona Rita? Traga pra cá, Lili Traga um menino A minha nossa senhora É pra resolver É como sejam os irmãos pra gente Aí ela É quem dá a mão A gente faz dificuldade Deu muito também a mão Ele nasci